Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então agora a mais uma aula de futebol, aspectos pedagógicos e aprofundamentos. Na última aula falamos sobre a responsabilidade do professor de educação física a ensinar o esporte. Também falamos sobre as habilidades motoras e capacidades motoras. Não esqueçam disso, capacidade motora, que é dividida em condicional e coordenativa, e as habilidades motoras, que é dividida em locomoção, manipulação e estabilização. Falamos que é importante que se comece sabendo os fundamentos dos esportes, a importância de entender conceitualmente e aplicar isso desde a iniciação. Perguntei para vocês se existe diferença entre futebol e futsal. Alguns autores dizem que não, mas a grande maioria diz que sim, que tem diferenças, até porque futebol e futsal são esportes diferentes. Apesar de uma certa semelhança, mas o futsal é bem diferente do futebol. Então vamos falar sobre os fundamentos básicos do esporte e saber quais são as dificuldades que existem ao iniciar o ensino e aprendizagem nesse esporte. Primeira coisa então, no futebol existem basicamente cinco fundamentos, basicamente, os quais possuem suas variações. Nós vamos falar também sobre isso. No futebol nós temos o domínio, nós temos a condução, drible ou finta, que é diferente um do outro, passe e a finalização. Quando nós pensamos no futsal, a finalização se transforma em chute e cabeceio. Para alguns futsal, principalmente para Daniel Mutti, 2003, ele divide em chute e cabeceio até para sua treinabilidade. Portanto, o futsal possui seis fundamentos. Domínio, condução, drible ou finta, passe, chute e cabeceio. Bom, vamos conceituar então esses fundamentos e entender qual a importância na iniciação. Esse fundamento, que vocês estão vendo pela imagem, tem no seu conceito, o ato de amortecer ou preparar a bola de modo que possibilite que novas ações sejam executadas logo em seguida. Pode ser realizado com diversas partes do corpo. Geralmente, pessoal, é feita com o pé, mas pode ser feito com o tronco, com coxa, pode ser feito com o peito, qualquer parte do corpo, desde que amorteça bem a bola. Esse fundamento é o domínio, é o domínio. E as dificuldades na iniciação mais recorrentes são a relação de espaço temporal e o amortecimento propriamente dito. Na iniciação, tem-se muito a questão do rebater a bola, que também é uma habilidade motora, mas o amor terceiro é importante, pois o domínio tem a premissa de manter a bola próxima aos pés ou a região do corpo que foi amortecido. Logo em seguida, nós temos o ato de carregar a bola com qualquer parte do corpo metida pela regra, por uma distância determinada ou não. Isso vai depender da situação do jogo do treino. Mantendo-se o domínio da bola, muito usado os pés, claro, para execução desse fundamento. Aqui, nós temos o fundamento condução de bola. E a condução de bola na sua iniciação possui problemas como olhar para baixo, que é muito comum na iniciação, e manter o domínio por um tempo maior. Perde-se o domínio muito rapidamente, devido a não conseguir manipular o objeto bola. Olha, mais uma vez, a habilidade motora importante. E o professor tem que estar atento a essas dificuldades para conseguir ajustar. O ato de tocar a bola para chegar em outro jogador da sua própria equipe, sendo realizado com qualquer parte do corpo também permitido pela regra, é considerado como um meio de comunicação. Geralmente, também é utilizado os pés, já que o futebol é jogado com os pés. No caso do goleiro, por exemplo, utiliza-se as mãos muitas vezes. Nós temos aí o passe, que para muitos estudiosos é um dos fundamentos mais importantes para o jogo e comunicação da equipe. E a maior dificuldade que se tem na iniciação é o controle da força motora. E também a necessidade de conseguir identificar a distância para pôr essa força em execução. Às vezes o passe sai muito forte ou muito descoordenado. Mais para frente, nós temos aí o ato de se livrar do adversário ou de sua marcação e facilitar a execução de outras ações. Também executado, tocando a bola com qualquer parte do corpo permitida pela regra, ou até mesmo sem tocar na bola. Utilizando o objeto bola, nós temos o drible, o ato de se livrar do adversário. E não usando bola, ou seja, usando só o próprio corpo, nós temos a finta. Então drible é com bola, finta é com o corpo. Esse fundamento nós temos drible e finta. Quais são as dificuldades na iniciação? Para o drible com bola, olhar para baixo. É a mesma premissa da condução. A velocidade de movimento e o deslocamento. no drible. Às vezes os iniciantes tropeçam na bola, não conseguem manipular o objeto corretamente, esbarram no adversário ou no objeto quando estão trabalhando com a iniciação. Então essas dificuldades o professor tem que sempre se atentar para corrigir quando necessário, para que os fundamentos sejam aprendidos adequadamente. Este fundamento nada mais é, no seu conceito, que executar uma ação para o gol adversário com qualquer parte do corpo. É considerado um toque final na tentativa de marcar o gol, que é o objetivo do jogo. Isso no futebol nós chamamos de finalização. No futsal nós chamamos de chute ou cabeceio. Isso é apenas conceito entre os autores. O fato é que a finalização, chute ou cabeceio, é a tentativa de marcar o objetivo, que é o gol. O chute é uma das ações do esporte mais investigadas, tanto nos seus aspectos fisiológicos quanto nos seus aspectos biomecânicos. Ainda, o chute é uma das ações mais investigadas em virtude das lesões. Ora, por quê? Porque justamente o chute é o objetivo final do jogo. Ou seja, o alcance do gol é feito pelo chute. Então, claro que o atleta, ele vai estar extremamente concentrado em executar essa ação de uma forma perfeita. Mas a perfeição, ela pode vir de ações errôneas em virtude do alcance do objetivo e, com isso, causar problemas como lesões. Então, o chute, o chute, né, ele é bastante investigado devido a capacidades motoras como força e flexibilidade utilizadas nesse movimento. Em relação às dificuldades mais encontradas na iniciação, nós temos que, no chute, é o próprio controle da força e ainda a direção da bola e o posicionamento do pé. Então, olha só quantas situações que o professor tem que se atrelar a isso. O controle da força para o chute não sair forte quando deveria sair fraco, não sair fraco quando deveria sair forte. A direção da bola para conseguir colocar essa bola em um ponto específico tentando livrar do goleiro ou até mesmo de um marcador. E o posicionamento do pé também, né, o chute feito com a parte interna, com a parte externa do pé. Ainda é muito importante falar sobre a questão da lateralidade. Cada vez mais se incentiva e se estimula, isso deve ser feito principalmente na iniciação, a questão do domínio de ambos os pés. Lembrem-se que a pessoa sempre tem um lado dominante, mesmo que tenha facilidade com o outro lado, mas sempre tem um lado dominante. E na iniciação é o momento correto para isso, porque na iniciação parte do pressuposto que os iniciantes estão cruz, estão aptos, mecanicamente, a absorver qualquer informação e fisiologicamente aplicar isso. Então, a direção da bola, posicionamento do pé e a utilização da bilateralidade é muito importante. Já no cabeceio, as dificuldades mais encontradas é justamente a coordenação visual, ou seja, o objeto bola vindo em direção à cabeça e fazer os movimentos com a cabeça para conseguir jogar o objeto bola em pontos específicos. Ainda muito comum na iniciação é não usar a parte frontal da cabeça, a parte da testa. O cabeceio na iniciação é muito feito pelos iniciantes, isso é natural, com a parte próxima ao vértex, ou seja, na parte superior do crânio. E essa parte não temos força. Quando você utiliza a testa, você consegue trabalhar com flexão e extensão de cervical, o que causa mais força no cabeceio. Isso é importantíssimo para o professor saber esses movimentos mecânicos, questão de flexão e extensão de partes do corpo, para conseguir utilizar nas suas correções. Então, tudo isso eu consigo por meio do treinamento técnico. E o treinamento técnico é um ensaio de tudo que pode ser realizado pelo jogo ou exigido pelo jogo com relações às ações de cada jogador, colocando em execução os fundamentos básicos do esporte. na próxima aula, então, nós vamos falar sobre a importância do profissional de educação física no ensino e aprendizagem do futebol e do futsal. Dúvidas, tragam para as aulas. Agradeço a atenção, um abraço e até a próxima.